O Ministério Público de Farroupilha ingressou com ação contra o prefeito municipal Clayton Gonçalves por improbidade administrativa. A ação é movida pelo promotor doutor Ronaldo Lara Rezende e deverá ser julgada nas próximas semanas pelo juiz da comarca de Farroupilha, doutor Mário Romano Magione. O promotor doutor Ronaldo Lara Rezende foi procurado pela reportagem da TV Cidade para se manifestar sobre o assunto. Na tarde desta terça-feira, o promotor manteve contato com a nossa redação e informou que nesse momento não irá se manifestar sobre a ação movida contra o prefeito Clayton Gonçalves por improbidade administrativa. O promotor alega que no passado também moveu ações por improbidade administrativa contra ex-prefeitos da cidade e outros políticos e na mesma ocasião também adotou a tática de não se manifestar. Portanto, o promotor público não se manifestará sobre o assunto, pelo menos pelos próximos dias. A assessoria de imprensa da prefeitura municipal de Farroupilha também publicou nota referente ao assunto. Diz a nota a prefeitura de Farroupilha, tendo em vista veiculação em órgão de comunicação e publicações em redes sociais a respeito de denúncias envolvendo o prefeito Clayton Gonçalves, esclarece que o prefeito não foi oficialmente comunicado dos fatos e tampouco teve acesso ao conteúdo, desconhecendo assim a sua causa. Aguarda com tranquilidade a manifestação dos órgãos competentes, certo da lisura de seus atos e do trabalho voltado à comunidade farropilhense. A administração municipal tem a certeza do trabalho realizado com a mais absoluta legalidade, sempre atenta ao interesse público e coletivo. O prefeito confia na justiça, está à disposição para todos os esclarecimentos necessários e contribuirá para a apuração da verdade. Assim que tiver conhecimento dos fatos, o prefeito se manifestará sobre o assunto. Assina a nota de esclarecimento à assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Farroupilha.